Fala galera, tranquilidade total ou nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos pessoal, voltamos com um pouquinho de The Bind of Isaac e dessa vez vamos jogar aqui com um pouquinho... Eu ando muito mal cara, na verdade eu sinto vontade de me matar quando eu dou essas travadas imbecis, mas tudo bem, dessa vez jogaremos com um pouquinho... Não consigo falar, ah, vamos jogar com Sansão, vamos jogar um pouquinho com Sansão, vamos lá, peguei uma bag of pênis aqui... É, só fazer o seguinte, deixa eu só confirmar que a bomba vai chegar até lá, maravilha, dois corações fantasmas, pra quem não manja, o Sansão começa com o Rage e o melhor, um coração vermelho. Paciência, fé no coração das cartas, as coisas vão dar certo, tá? O inimigo ideal pra gente tá pegando aqui no início do game, tá? Nesses primeiros andares, são os inimigos que soltam bastante moscas, eu acho que essas são as melhores, esses são os melhores. Três moedas, maravilha, o jogo tá bem legal conosco hoje. Beleza, quatro moedas no total, cinco bombas, se for uma Tears Up vai ser ótimo. I found pills. Ai, caramba, beleza, galera. Tem algumas moscas, não saiu o inimigo que eu gostaria que tivesse saído, mas paciência, vou deixar essa bomba aqui, explode lá, maravilha, deixa essa outra aqui, joga pro lado do cara, delícioso. Coloca só mais uma, deixa o cara empurrando, tomando a sua cara, safado. Ai, cara noob, mano, cara noob, ele me acertou ali e tal, mas parcimônia, fé no coração das cartas, foi pro limbo, querido. HP Up, HP Up de início por sanção, é extremamente útil, tá, pessoal? Então vamos lá, passamos ali na passagem, cinco moedas, zero chaves, vou dar uma olhada aqui também, o que é que nós temos. Brimstone, maravilha, cara, Brimstone. Brimstone, de início, eu sei que vai tá bem fraco, então assim, de pouco adianta, só que nós vamos pegar um Damage Up. Eu tenho fé no coração das cartas. Você também deveria ter, na boa. Enfim, veio mais um coração fantasma, nada de Small Rock, tá custando sair Small Rock aqui pra mim, velho, eu tô ficando chateado. Olha lá que coisa maravilhosa, cara, já estamos com nove moedas, o que é muito bom. Recomendo entrar na sala já com tiro carregado. Samson vs. Pim! Chupa essa! Ok, pegamos mais uma comidinha de cachorro, o que é que nós temos aqui, o Espírito da Noite e a pá. Vou tá pegando a pá, tá? Por quê? Porque... sim, cara, sei lá, eu nunca mostrei a pá pra vocês e dessa vez eu vou tá mostrando. Pode crer, Jão? Pode crer? Então pode crer, Jão. Vamos lá. Ah, ali eu já entrei. Beleza, cara, consegui desviar dos inimigos ali lá e cabosa, o que é muito bom, galera, muito bom de verdade. Ok. Eu não sei se é viável ou se é possível a gente simplesmente sair do andar e passar por ele e contar que nós passamos por ele. Se é que isso aí fez algum sentido pra vocês. Sherriote! É, ok. Tá, colocar uma bomba aqui. Vamos ver o que vai ter na caixa. Nem pra passagem tá ali, né? Uma chave, maravilha. Então no próximo andar, ao menos nós já estaremos assegurados. Quantas vezes eu posso utilizar essa pá? Várias, né? Porque é um item que eu, de fato, não uso nunca. Então, é, beleza. A loja tá lá embaixo. O outro tá passando na loja de qualquer forma. Será? 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 Improvável. Sim, a passagem estava aqui. De novo, veio três moedas, né? Jogo foda. Ah, jogo trollador. A zoeira nunca acaba com esse game. Mas paciência, cara, paciência. Ali nós tínhamos o quê? Ah, o Deck of Cards, né? Que é um péssimo item. Nós estaremos com três corações agora. É, 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 é. Vamos lá, cara, vamos lá. Vamos ver o que que sai aqui. Espero que... Ai, cara, bateria. Sério? Ah, galera, eu acho que nem compensa eu estar comprando a bateria. Porque como eu tô com esse item de espaço aqui... Ai, 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 ai. Ai, pronto. Desculpa, desculpa. Como eu tô com esse item aqui de espaço, eu não... Não sei, cara. Acho que não vale mesmo a pena. Vamos tomar essa. O que eu preciso é de damage up, cara. Tem que sair alguma coisa foda. Em relação a damage, porque senão eu vou me dar muito mal aqui na partida. Vamos lá. Fogão do satanás. Beleza, foi apagado. Ótimo. Olha lá, quase que não é o suficiente pra ela estar um campeão, então... Trash, trash. Demun. Vamos estar utilizando a Demun. Caramba, bastante moedas agora. Ótimo. Tranquilo. Beleza. Ótimo. Só mais um. Nossa, que bonito isso aqui. Nossa, 34 moedas. Caracas, galera. Isso aqui tá rendendo uma boa grana pra gente. É, mas é o que eu falei pra vocês. Como eu tô com uma pá, eu nem sei se vale a pena, tá ligado? Ter essas moedas, eu não sei se é necessário. Toquei. Ai, caramba. Olha onde o cara lançou a bomba, velho. Que filho da garça. Let's go. Pegar o boss. Olha esse dano. Meu Deus do céu. Nossa. Isso é porque eu nem consegui bugar, cara. Beleza. Dogfood é muito interessante também. A gente tá andando com muitos corações. Três corações ainda é pouco. Cinco corações é mais do que o necessário pra gente estar zerando. Então, vamos lá, cara. Eu tô muito barbundo, velho. Eu deveria me arrumar pra fazer vídeos. Olha esse cabelo. Agora são três e meia da matina. E eu tô aqui. Deveria tá dormindo. Deveria tá estudando. Talvez lendo um livro. Só que não. Tô jogando The Mind of Eyes aqui com a galera. É foda, mano. Mentira, eu tô fora da vela alone, né? Mas tudo bem. Tá. O foda é isso, cara. Eu começo a pegar muita moeda. Eu fico com preguiça de voltar lá pra poder pegar mais moedas. É tenso. É tenso. Fora da vela alone. Ataco fly. Esse item aqui vocês já conhecem. Na minha última gameplay, se eu não me engano, eu peguei ele. Impacto, galera. Excelente. As coisas começam a melhorar. Com o pacto nós conseguimos um damage up a mais. E let's fucking go, cara. Vamos lá. Vamos torcer pras coisas darem certo. Ali embaixo nós temos a loja. Vamos tá passando na loja. Torcer pra vir um mapa ou um compasso, tá? Eu acho que assim fica um pouco melhor. Vamos ver. Mapa. Excelente. Então, eu vou tá comprando o mapa. O coracão. E também a chave. Ótimo. Dinheiro pra nós. Vocês já notaram que não vai ser problema. Então, ok. Tudo bem, né? Tá tranquilo. Tá sereno. Beleza, cara. Ganhei uma bomba, o que é muito bom também. Tô dando uma olhada aqui nos meus itens, nos meus corações. É... 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 A rune tá mais ou menos ok. Então, vamos lá, cara. Vamos descer. Vamos passar pra Catacumbas 2. Catacumbas 2. Catacumbas! Eita, porra! Caves? What the fuck, cara? Que loucura. Tudo bem. Toma essa. Ok, daqui eu pego o cara lá na frente. Excelente. Viu uma bomba também. Ai, cara. Tá, vou tá pegando isso aqui só porque eu acho que eu ainda não peguei ele. Porque, porra, eu prefiro ficar com os meus itens, tá ligado? Com as minhas moedas do que dar pra esse cara. A cada, se eu não me engano, 3 moedas, ele te dá um novo item, tá? Então... É... Ajuda. Ao mesmo tempo não ajuda. Sei lá, cara. Ai! Beleza. Peguei mais uma bomba. Tranquilo. Ai, caramba. Como assim, cara? Explode o cocôzinho? Ótimo. O filho da garça. Acerta sua avó, cara. Beleza. Tranquilo. O cara ali foi lá e torou mais uma moeda minha. Paciência. Vai lá, cara. Agora sim. O que ele vai me dar? Chave. Pílula. A pílula pode ou não ser boa. Range down. Ah, eu tô com o brinstone feio. Tá bom. Tá bom. Mosca contra mosca. Vai com a boss. Caracas, o cara ainda pegou minha moeda. Book of Revelations é muito bom, galera. Muito bom de verdade. Mais paciência. Não quero. O boss vai estar do outro lado da Brachyara, cara. Que triste essa vida. Fala sério. Enfim, paciência, né? Ai, ai. Ai, que considerando na Nareba. Considerando na Nareba não é legal. Não é legal mesmo. Galera, andando um feedback muito interessante nos vídeos do The Mind of Ice. Eu fico feliz, galera. Galera que sempre dá um like favorito. Bora no coração. Bora no coraçãozinho do Manu Melesmar. Ai, coração... Coração velho e gordo. Beleza. Look to. Já tomei dano mesmo. Vamos entrar aqui. E o que a gente nos aguarda? Nada demais. Ah, cara. Foda-se. Já vou pegar esse coração. Não sei se é a melhor estratégia, mas eu tenho fé no coração das cartas. Vai, Bacuri. Pega lá a outra moeda que eu não quero gastar bomba com aquilo, não. O que ele vai me dar? Porra nenhuma, claro. Vai lá, truta. Faz a boa enquanto eu estouro isso aqui só de ué. Cara, é quase impossível você passar nessa sala e não explodir as coisas. Eu sei. É bizarro. Uh! Tears up. Tears up também ajuda pra caramba, tá, galera? Crampus. Ai, estou lento, mano. Droga. Uh! Cola aí, galera. Ai, se liga na estratégia do tio Sam. Meio... Ah! Ok. Sério, cara? Que você me deu a quarter. A quarter. Ok, ali tem a The Mark, só que eu nem quero, velho. Eu não estou muito afim de dar os meus corações, não. Ok. Agora eu não posso levar mais dano. Fui. Partiu, mãe. Cola na banca, tia. Tá, eu vou arriscar. Ah, ha. Isso aqui foi uma piada de péssimo gosto. Ah, sério? Foi uma piada de péssimo gosto. Eu estou muito lento, galera, pra estar enfrentando essas máscaras aqui. Dark boy não veio dessa vez. Agora eu me arrependo eternamente de não ter passado ali. Enfim. Nossa, eu estou com medo pra cacete. Vai, mano. Pega a mandinha aí, vai. Seu maldito. Agora eu me arrependo eternamente de não ter... Ficado lá no andar de baixo. Mas tudo bem. Ok. Beleza. Sai. É minha. Porra. Câncer? Sério? Câncer? Pera aí. Testando. Não. O câncer não ajuda com o brimstone, não, cara. Estou fora. Belezinha. Foi easy. Agora as coisas começam a ficar complicadinhas. Caramba. Ai. Beleza. Só mais um, vai. Ok. Eu estou com a moeda. Dez bombas. Completamente inútil. Mais paciência. Bum. Chacalaca. Beleza. O que nós temos aqui, cara? Ah, magician. Não sei o que acontece se eu utilizar isso aqui com a brimstone. Tem um pentelho aqui pedindo dinheiro. Vamos lá ajudar ele. Vai, truta. 36 moedas pra você me dar um item. Só isso que eu peço. Um HP observe. Vai. Vamos ver. Tá bom. Ah, vou ficar com isso aqui então, de qualquer forma. Vai. Mãe. Mãe. Vou usar isso aqui só de ao e. Mãe. 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 Beleza. Mãe. Ok. Vamos lá, cara. Fica um pouco mais concentrado, porque não tá muito fácil assim não, tá, galera? O bagulho aqui tá... Bem louco, até. Mãe. Belezinha. Ok, acertei ela ali com a mosca, que foi legal. Legal. Uh! Some fim stick. Beleza, vou ter que descer mais um andar, cara. Interessante. Se eu tivesse chegado aqui nessa velocidade, eu tava bem forte, galera. Bem forte mesmo, assim, pra poder tá peitando tudo. Ai. Ai, para! Sai de mim, filhos da puta. Malucos chatos, mano. Fala sério. Vai. Olha lá, eu me ferrando pra esses inimigos mais retardados. Que loucura. Negócio é que os inimigos estão bem fortes. Eu não tô tão forte assim ainda. Ok. Tá, vamos tá olhando pra cá, então. Onde tem ou onde não tem mais sala. Ou onde teria o coração ou onde não pode ter o coração. Beleza. Tranquilo. Mais um. Coração encheu. Beleza. Tá, já vi que não é aqui, então. Vambora. Mais uma mosca. Vamos lá, filha. Morre, por favor. Obrigado. Você é muito gentil. Dá uma olhada aqui embaixo. Ótimo, galera. Consegui me livrar do meu olho, que é o que eu, de fato, tava me enchendo o saco. Beleza. Pegando isso aqui. Range up. Que merda, né? Peguei ali o coração branco. Sei que é arriscado, sei que não vale a pena, mas como esse aqui é o último andar. Paciência, né? Tanto faz. Então, vamos lá. Beleza. 35 moedas. Cara, que ridículo. Meu Deus. É ridículo eu ter esse tanto de moeda e não gastá-las, tá ligado? Beleza. Eu já tô com mais uma carga aqui do bank. Matei o cara ali também. Vamos lá tentar pegar esses caras aqui quando eles estiverem reunidos. Boa. Foi pro limbo, querido. O que nós temos aqui? Arena. Not bad, not bad. Só que não. Morre, cara. Como você é chato. Nossa, que maluco chato, mano. Beleza. Foi pro limbo. O cara ali pegou uma moeda. Só que, tipo, o que me interessa, mano? Eu quero a mãe, tá ligado? A mãe pra mim é tudo. Viaja. Beleza. A ideia principal aqui é matar esses anjinhos do satanás. Beleza. Não, moleque. Não, moleque. Cara louco. Beleza. Cola na banca, trota. Não. Fudeu, galera. Fudeu. Olha o inimigo que me aparece. Olha o inimigo que me aparece. Sério que vê esse cara? Sério que vê esse cara? Olha isso. Que apelão, meu Deus. Que apelão. Mas foi pro limbo, querido. Foi pro limbo também. E olha o que é que me aparece. Mais moedas, né? Mano, vocês entenderam que eu tô cheio de moedas. Tá, essa coisa aqui vai me deixar... Ai, cara. Nem vou pegar por enquanto isso aí, não, galera. Vambora. Esses itens... O que eu recomendo mesmo, assim, fortemente e tal... É que você pense nesse tipo de item... Quando você tiver com o Isaac e com o D6, tá? Aí você vai lá, não pegou o item que queria. Simplesmente... Você vai fazendo a braqueada. Então, troca lá o bang e já era. É mais fácil. O que é que nós temos aqui? Range up. Que merda. Ai, Digret, maldito. Ah, o cara me acertou mesmo, velho. Que bizarro. Tá, deixou mais um coração ali. Obrigado, muito gentil da sua parte. Tá olhando aqui pra esquerda. Vamos lá. Olha o cara empurrando a bomba. Filho da garça, na boa, velho. Tá bom? Vocês devem se perguntar toda hora. Porra, o ASMR, o que diabo você tá fazendo com isso? Porque eu já falei com vocês, pô. É... Ótimo, coração acertado. Existe a possibilidade disso aqui te dar uma... Na verdade, existe a possibilidade de ter uma Blue Rock ali camuflada, né? Então... Fica a dica. Vamos lá. Foi pro limbo. Próximo. Beleza. O cara pegou uma moeda de novo. Que inútil, mano. Fala sério. O cara é muito inútil. Manja. É, ridículo. Caracas, mano. O nego não morre. Morre, mano. Nossa, olha a força. Olha a vida desse cara. Que absurdo. Beleza. Matei um. Matei o mais difícil em tese. Uma carta. The Tower. É, pode ajudar. Vai. Vamos lá. Optei por esse lado porque, bom, tem duas portas ali do dobro de chance. Matemática básica. Bora. Yep. Acertei. A mãe tava pra cá. Acertei agora no final, né? Tinha duas possibilidades. 50% de chance. Eu... Fico feliz por isso. Caracas, mano. É a síndrome do... Da piquinez. Hup. Oba. Prat fly. Curacão. Beleza. Tá doido, cara. Não atira sem limpo. Beleza. Vamos lá. Vai lá, mano. Beleza, galera. Bom, mano, acertou. Que droga. Ok. Não sei se vocês notaram a estratégia aqui, mas enquanto tá carregando ali o tiro, eu simplesmente vou lá e acerta a véia. O coração da véia. Só mais um. Isaac! Isaac! Ai, easy, galera. Easy demais. Bom, pessoal, mas era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje, então. Espero que todo mundo tenha gostado. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fiquem com Deus. Claro, quem acreditar nele... Esse final me dá medo, cara. Que loucura. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pra quem assistiu até agora. Fiquem com Deus, claro. Quem acreditar nele, por gentileza, não deixe avaliar, comentar e adicionar o seu abriso se realmente gostou. Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal. Belezinha, pessoal? Então é isso. Valeu. Tchau, tchau. Fui. Fui.